Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço me recordas Se não se me ensinas E se perco a direção Vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me calo E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que é na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me lembrar Teu amor veio me lembrar Que Deus me ama Que não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz Que me descoraje Que Deus me ama Que não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz Que me descoraje Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me cago E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que é na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que Deus me ama Que não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me descoraje Que Deus me ama Eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me descoraje Que Deus cuidar de mim Eu não estou só